P.V, você falou comigo? Não, vai tomar no cu, cara. Mas imagina, o mesmo polícia. P.V? P.V? Obrigada, Luca, pelo sub. Um beijo. Mano, aquele polícia deve ter ficado sem reação nenhuma. Vocês sabem o que é coletor menstrual? Porque até eu que sou mulher não sei. Ali eles, ó. Se você que é mulher não sabe, vê lá, gente. Ah, não sei, né? Porque o Conor tá sabendo, pelo jeito. Eu ia aguentar ele. Salve, tropa. Opa. Opa, opa. Muleta usa o coletor menstrual? Qual que é o tropa aqui, mano? De coletor? Não, nunca usei. O que você não usa? Eu uso, é a melhor coisa. Só que acontece, eu coloquei fibra de vidro na unha, sabe? Aí, mulher, eu não consegui arrancar aquilo lá de dentro nem fudendo. E aí, você pediu pra o gordinho tirar? Então, ele ia ter que tirar, mas eu... Mano, eu me sacrifiquei pra poder arrancar aquilo. Aí, tu puxou com a unha? Nossa, gente. Sim, doeu, velho. Ai, caralho. É, eu não... Eu não costumo usar, não, viu? Mas tu já experimentou? É da onde a gente tá, viu? A última vez que eu menstruei foi há um ano atrás, então... Hã? É. Puta merda. Um ano? É porque eu tenho problema aí, eu não... Eu já fiquei seis meses. Mas... Depois voltou. Graças a Deus. Tá carregando a filha aí. Nossa, o gordinho. Não, não... Não, não era com o gordinho, era com o outro. Ah! Morou a situação, Oriana. Por quê? Não, né? Ah, águas passadas, né? Águas passadas. Eu vou te falar, eu sou leigo ao ponto que quando você fala coletor menstrual, eu fico imaginando alguém passando, coletando a menstruação e levando. Pior que eu também pensei em um pedador de lixo, né? É, tipo um coletor de lixo. Pô, senhora, bom dia, a gente tá passando aqui, tem menstruação hoje? Ah, eu vou morrer. Não, coletor menstrual é tipo um potinho de silicone, depois você dá uma pesquisada pra tu ver. É um potinho de silicone que você coloca, né, dentro da vagina e você pode ficar até oito horas com ele dentro de você, depois dentro do seu ciclo, entendeu? Eu acho que eu iria me sentir, tipo, desconfortável. Não, tem três tamanhos, pra quem é virgem, pra quem tem filho e pra quem tem mais de 30 anos, se eu não me engano. Caramba, é muito detalhe. O dedé! Então, se você comprar o certinho, ele vai caber direitinho. Tem muita gente que tem medo de, sei lá, de ficar preso lá. Não tem como ficar preso, ou então sumir. Não tem como sumir porque o negócio é defeito do tamanho do buraco que tem lá dentro, entendeu? Tem que contar que nosso corpo é fechado, né? Ele deve estar aí dentro. Saí, ele não saiu. A não ser que você cagou, né? É. Como assim? Não! Porque falou sumir... Ela tira! Não, ela tira! Tem que estar aí dentro, né? Não sei se já sumiu, tá aí dentro. É, se... Fica tranquilo. Não tem como ele sair, entendeu, mulher? Ah, sim. Tipo, ele tá... Se ele sumir lá dentro, ele vai estar na barriga, não vai sair. Ah, sim, sim, verdade. Mas, enfim, ele é bom por conta que você esquece... Eu não ouvi o PC, ele não falou comigo. Você, literalmente, esquece. É... Quando você faz xixi, a melhor parte, você passa papel, não sai aquela montoeira de sangue. Isso é maravilhoso. Muito bom. Então, a questão do tipo de lixo também diminui 80%. Fora a economia que você tem, papel higiênico. Aí, pra lavar, é só lavar com sabão neutro e... Caramba, é AD? Parece que eu tô na audiciência aqui, velho. O outro não tem. Na mesma ideia. Quanto é que custa um desse aí? Já aproveita e faz o AD completo. Então, ele custa uns 80, 90 reais. Mas, assim, o bagulho é pra sempre, tá ligado? Se você tiver higiene e saber cuidar, ele vai durar pra sempre. O absorvente... Não, quando você não tá naqueles dias, você tira. Ah, então não é pra sempre, né? Não, é porque você lava. Quando vem seu sangue menstrual de novo, você vai usar de novo. Sim, você lava e usa de novo. Caralho. Ele é de silicone, então, se você cuidar, ele vai ser pra sempre. Eu tenho... Eu tinha um, só que o meu cachorro comeu. Aí eu comprei outro. Nossa. Aí você lava e coloca ele de novo? É. Aí tem as dobrinhas, né? Tem milhares de tipos de dólar pra você colocar. Tu coloca do jeito que tu achar melhor. Não gostei não disso aí. E tem outro também que se chama Batizado de Lovin. Se eu não me engano, é esse o nome. Que você pode fazer relações com ele que não sai sangue. Caralho. Que doideira. Aham. Sério, é muito bom o coletor menstrual. É mil vezes melhor do que absorvente. Absorvente, tem chance de vazar. Dá um lixo do caramba. Mal cheiro. Demais. E... Ah, acho que é isso o principal. Cara, vem ajudar aqui. Nós tá fazendo vários bagulhos aqui. Vem dar uma ajuda aqui, pô. Tá pensando que a vida é um morango. Ô, tá bom. Não vou falar nada, não. Você nunca ouviu no coletor menstrual? Nós tá falando na rádio aí, ninguém fala nada. Já, já. O que que foi, frango? Entra agora no rádio, cara. Tô aqui com a rapaziada. O que aconteceu, cara? Eu só ouvi falar assim mais uma vez, assim. Nunca passei por esse tipo de espalhinha, não. É que nossa situação chata é mais com cueca, né? É tudo que a gente tem aí no decorrer do tempo. É. É acertar o tamanho certo ali, já tá tudo certo. Não precisa de mais coletor, essas coisas, não. É uma batalha bem difícil, viu? Achar o tamanho certo. É, e no máximo pra dar uma mijada, né? Também. Esse chat é um paraída, né? Eu tava falando sobre isso. Só mulher. Mas eu não entendi qual que é a dificuldade de vocês, sendo que é só mirar. Mas ele falou que mira em um lugar, de repente vai pro outro. Não entendi, não. Ah, eu acho que eu entendi. É porque quando vai fazer, eu já vi o gordinho fazer. Ele tá fazendo, do nada parece que dá um pulinho. É isso que vocês tão falando? Eu não percebi isso. Não, não, não. Não? Não, não era bem isso, não. É que às vezes é quando ele tá fazendo, ele tá fazendo normal, do nada o pitinho dele dá um pulinho. Não é isso, não? Caralho, ele faz isso. É o recolho, né? É o recolho. É o recolho. É como se nem sempre vai tá com coronha. Ali na parte da manhã tá zero coronha. É como se fosse uma K47, se eu tivesse que, tipo, acertar lá naquele negócio vermelho, entendeu? Aí fica... Deu? Ah, faz sentido. Eu fiquei curiosa de saber como que é isso aí. É a vida masculina, né? A gente tem nossas dificuldades, né? Você deve achar que é tipo uma G3 com uma Tati, né? Mas não é bem assim, não. Tá mais pra uma 12, pá. Isso. É porque a gente também tem nossas fases, né? Tem nossos horários. Tem na pressa também. A pressa normalmente, nossa, acaba com a gente. Porra, caralho, preciso de um banheiro rápido. Você já chega lá, aí é tipo uma... Você tá num cassino. Sorte pura, sabe? Nossa, se eu fosse homem, se eu fosse homem, então ia ser horrível. Eu queria ser homem, velho, porque toda vez que eu fizesse xixi, eu ia ficar brincando com isso. Sério. Deve ser muito legal. Eu tava falando pra eles aqui, quando a gente vai em um lugar que não seja em casa, que a gente não pode sentar, a gente tenta mirar, né, pra poder o xixi ir certinho, e do nada saiu os quatro rabos, assim. O que que aconteceu? O que que aconteceu que o nosso tá aqui foi fazer uma entrega, tomamos... É verdade? Tudo tapa na cara, perdemos nossas pistolas todas. Tinha os caras tudo de fuzil. Sorte que eu consegui esconder meu telefone. Botei o telefone dentro do rabo do Gui, cara. Ah, os caras não pegam o telefone, só eu que tô com o telefone. No meio da rodinha. Que isso, cara? O que aconteceu, mano? Fala no rádio, passa no rádio a visão, vou falar aqui pro chefinho o que aconteceu aí. Tá louco? Cê é louco. Cê é louco, meu. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. E aí, Birão? Mas enfim, se eu pudesse dar uma dica pras pessoas que... Oi, Birão. Boa noite, galera. Entra na rodinha, Birão. Entra na rodinha. Se eu pudesse dar uma dica pras mulheres que têm vontade de usar coleta menstrual, mas nos primeiros meses ficam com desconforto, mano, é questão de tempo, tá ligado? Você vai usar seu primeiro ciclo, vai te incomodar, vai vazar algumas vezes, mas depois que você pegar a forma que você vai dobrar o silicone pra colocar... É o que ele falou. Depois não tem mais erro, tu vai colocar direto, vai arrancar direto e não vai ter erro nenhum, tá ligado? Que isso, Liláce? Coleta menstrual, Birão. Ah. E aí, Birão, como que cê sabia que a gente tava aqui? Dedé, me manda localização. Eu nem vi o Dedé pegar no celular. Nem vi, Dedé, cê mandou? Eu peguei quando a gente chegou aqui. Faz um tempo já. Ah. É que eu tava longe e vim correndo. Eu ignorei ela? Eu não vi. Então, cê pegar o carro e buscar ele, Dedé? Não, porque eu pensei que tu ia puxar os carros aí, tá ligado? Eu acho que eu tenho alguma coisa... Como que ele fala, chat? Tipo assim... Pô, já que vai puxar os carros, vai ter que ter mais gente. Você faz alguma coisa e não consegue prestar atenção em outra. Eu fiquei esperando um tempo, mas ele falou que não ia dar, eu ia... Ô Mari, você virou garota propaganda? Não, mas eu deveria virar, porque o tanto que eu já espalhei isso, não tá escrito. Sério, não é de hoje que eu falo disso. Porque eu tinha um certo preconceito com isso. Ah, vou colocar o negócio da Jimmy, deve ser ruim, não sei o quê. Oi. Cê já usou calcinha absorvente? Deve ser ruim, você também. Não, não, isso deve ser muito ruim. O meu TCC foi sobre calcinha absorvente. Meu TCC inteiro, então eu sei tudo sobre calcinha absorvente. Você podia falar pra gente aí, como é que é? TDAH? Olha, tipo assim, ela é literalmente uma calcinha que, tipo, ela é impermeável, tá ligado? Então você não precisa colocar nada, tipo, ela só é impermeável. Ela tem várias camadas e tal, e ela não deixa nenhum líquido passar, nenhum vazamento e tal. E aí tem vários tipos dela também. Tem até maior disso, pra você conseguir entrar na piscina quando você está naqueles dias, entendeu? E aí tem vários tipos. Tem, tipo, uma calcinha que é tipo isso, que é tipo... Você realmente é completo, até disso você sabe. É de renda, tem uns modelos que é de renda, velho. É de renda, o bagulho é avançado. Mas e pra lavar depois? Você lava, é, tipo, você lava. Não sei se lava, não sei como é que é. Mas misturar com as outras roupas você não vai, provavelmente, né? Onde eu morava, eu chamava isso aí de fralda. É uma calcinha. É uma calcinha também. Falando assim, a galera fica, ah, eu poderia entrar na piscina? Claro que você poderia, mas se você ver a imagem mesmo, né? Porque você deve estar imaginando a calcinha normal, mas na verdade o bagulho parece um choque com um tanto de algodão dentro, né? Não deve dar nem pra andar. Não, velho, é de boinha, velho. São algumas camadas assim, não é nem muito grosso. Não, eu fiz trabalho, né, Lilás? Eu fiz um TCC, eu fiquei um ano inteiro estudando isso, velho. TCC? Caramba. Nossa, Virão, que curso que era esse que você tava cursando pra aprender, velho? Publicidade e propaganda. Caralho. Tirei 10 no TCC. Falando sobre calcinha, por sua mente? Aham, meu grupo era eu, mais 4 moleques e 5 mina. Obrigada, Alexandre. Caralho, eu falo, é o verdadeiro significado de... Esqueci o que eu tava falando. E aí, Obara? Eita. Nossa, Obara tá com um short de praia, uma blusa social e um boné. E depois é eu que estrago o estilo. Ô, Piro, você faz xixi em pé? Ou sentado? Vem um cara de moto ali no celular? Mano, depende. Pô, o Virão é como se fosse um... Um monte de chili de mijando lá de cima, né, velho? Se eu parar pra pensar bem, velho, o vaso pra ele, ele olhando de cima, assim, deve ser como se fosse um... É um desafio, velho. É um desafio, fala bem, seriedade. A maioria das vezes, tipo assim, é sentado. Mas, tipo, pode dizer, ah, vai em pé, foda-se, tá ligado? Pera, a maioria é sentado? Não. Em casa, assim, quando eu tô em casa. Tipo assim, tô em casa, quero ir no banheiro muito rápido. Vou lá, sento e já era, tá ligado? Mas, tipo assim, quando eu tô suave, eu vou de pé aqui, pá. Mano, quando eu tô com muita pressa, sim. Oxi. Em casa, sim. É que a pressa é um perigo, pô. A pressa é um perigo, velho. É, velho. Pressa não dá, não, velho. Obrigada, Alexandre. Oxi, como que um homem mija sentado? Sério mesmo? Ah, entendi. Com pressa não dá pra mirar, velho. Não dá pra mirar sentado, que vai rápido, tá ligado? Ih, dá pra mijar sentado? Eu não sabia, não, que dava. Não, dá, não. Não, eu não sabia não, não. Eu não sabia, não. Mas vocês acham que... Hum? O quê? Acho que é o quê? Mij de pé, madraca. Vocês acham que... Por que que não daria? Eu não me juro sentado. Por que que não daria pra mirar sentado? Não sei, mano. Vai que... Não sei. Primeiro que o Peter deve encostar no vaso, não? Não. Como não? Não, velho. Não encosta, nem na tampa, em lugar nenhum? Não, porque ele é um pouco mais pra cima, né, velho? Ele começa mais pra cima, velho. Que papo é esse? Esse papo tá estranho hoje. Pelo visto de ato. Alguém saiu do Discord. Sobe, Sapeca. É five, né, Gigi? Oh, Sapeca. Tu faz xixi em pé ou sentado? Xixi em pé ou sentado? Depende do dia, né? Meu Deus, eu não sabia que dava pra fazer xixi sentado. Eu não sabia, pra mim é novo isso. É, eu não sabia. Eu pensei que era impossível vocês mijarem sentado. Dá de boa. Caralho, que loucura. Você mijia em pé, meu Draca? Não, só sentada. Mas é porque eu pensei que o homem só mijava em pé, né? E quando tu sai? Tu mijou como? Quase em pé, né, não? Quase em pé. Quando cê vai numa festa, dá aquele banheiro químico, mano. Quase em pé, quase em pé. Sabia que nas festas, ao ar livre, o banheiro do homem é ao ar livre? Ao ar livre? Do you speak English? Leo Birol. Leo Birol, o bilingue. Ao ar livre. Fala rápido, ao ar livre. É igual um brasileiro, que vai pra gringar. Ao ar livre. Ar, ar, fica falando ar. É, velho. Eu acho que eu sou burro. Mano, eu vou te falar, esses banheiros químicos pra mim é como se eu tivesse, tipo assim, ali eu tenho livre arbítrio pra saber onde que eu mijo. Porque tem mijo em todos os cantos, né, velho? Tem um vaso principal, uma poça do lado e outra poça do lado. Eu posso escolher pra onde que... Banheiro de festa. Até no lixo se quiser ser mijo, mano. Em qualquer lugar vai ter mijo no chão. Nossa, é nojento. É nojento, principalmente masculino, velho. É a pior coisa, velho. Mas eu sabia que... E vocês têm a opção de mijar em pé, né? A gente não. A gente tem que se virar ali e ficar em pé. Hoje em dia, é tipo, um monte de nictório ao ar livre, assim. É vários, tipo assim, é um aqui, por exemplo, um onde tá sua moto e aí são quatro lugares. Obrigada, Alexandre. Um de frente pro outro e o outro de frente pro outro, tá ligado? E aí é um pilar, assim. Aí cada um mija de um lado, tá ligado? E aí são vários desses espalhados, assim. Ao ar livre, tipo, a céu aberto, assim, pá. Menos mal, né? Porque tem gente que mija no teto e aí fica pingando o chixi. Nossa. Mija no teto. Não, não. Nossa senhora. Calma aí. Pera aí, pera aí. Banheiro químico é assim, amiga. Não, desculpa. Eu nunca vi isso aí, mano. Eu nunca vi isso. Fora que quando os meus amigos ficam dando um chute na porta com quem tá lá dentro. Foda quando os caras não capotam o banheiro químico na ladeira. Nossa, vai, velho. Fodando com tudo na cara lá dentro. É juco. Agora, eu vou te falar, vocês já cagaram em festa, velho? Nunca. Nunca, nunca. Nossa, não. Eu não consigo cagar em casa. Em festa, acho que não. Nem na casa dos outros. Nem na casa dos outros. Nem na casa dos outros. O Gordin cagou no shopping ontem. O Gordin cagou no shopping ontem. O Gordin cagou no shopping. Quando vocês vão em boeiro masculino que tem aqueles... É Mictório? Fala, não sei. Fala lá. Uhum. Aqueles vazos um do lado do outro que não tem divisória. Vocês olham pro lado? Não, na verdade, tem uma política que, assim, eu só olho concentrado pra frente ou pra baixo. E, mano... É porque é deselegante. É deselegante. E tem a regra dos homens também, tá ligado? A regra dos homens é você sempre tem que pular um pra usar, tá ligado? Se o... Por exemplo, tá na roda aqui. Você tá aí, no do sapeque aqui, ninguém pode ir. Só no meu, entendeu? Sem contar que se você tiver indo do lado do sapeque, você tá, tipo, deixando ele totalmente constrangido porque ele invadiu o espaço dele. A ponta do cara não conseguir mijar mais, se tiver... Se o banheiro tiver... Se o banheiro tiver... Se o banheiro tiver, mano, tipo assim, lotado, tudo bem. Mas aí, se tiver espaço e você ir do lado, você tá tirando, velho. Cara, eu sou o tipo de pessoa que se tiver, tipo assim, todo mundo usando e só tiver o do meio livre, eu ainda espero desocupar mais um pra eu ficar, tipo assim, com mais espaço, sabe? Uma situação, né? Você entra no do meio livre, fica exprimido dos dois lados, sabe o que você faz? Do lado. Olha pra cima. Eu fico olhando pra onde eu tô mirando, né? Olha pra onde eu tô mirando. Vocês nunca brincaram, tipo assim, de fazer brinde com um e o outro? Ah, meu Deus. É isso aí. Mais chato ainda é quando vem alguém querer conversar do enquanto você tá mijando. Aí eu tô no meu momento. Cara, deve ser muito legal. Para. Para, que isso, mano? Gente, para. Como assim, brinde, mano? Não entendi. Tipo assim, pegar o xixi, tipo, fazer brinde, um constar com o xixi com o outro. Tem uma divisão. Tem uma divisão, pô, também não é aberto. Não, não, tem uns lugares que é como fosse uma torneira, tá ligado? É porque a divisão também a gente tem que conversar, tinha que ser um padrão. Tem uma divisão também que é até sacanagem, pô. O cara fica ali do seu lado ali, se ele quiser, tipo assim, dá uma olhada pro lado, ele já viu tudo. Não, tem umas barreirinhas que é de vidro. Eu nunca vi isso. A carreira é transparente, parece até que tem um espelho pra olhar pro lado, pô. Vocês tem que ficar de olho fechado mijando, é foda, velho. É foda, mano. Parece o capu do R35, do R34. Exatamente, tem uma divisão que é exatamente esse capu aqui, velho. É sacanagem, velho. Ai, é brincadeira, pô. Mas tem, mesmo. De vidro? É, tipo, aquele vidro fosco. A gente tem uma dúvida também. Você se considera uma mulher independente, você faz as coisas tudo... É, conta. Com certeza. Por que na hora de ir no banheiro vocês chamam umas cinco amigas pra ir junto? É verdade. Pra falar de alguma coisa, né? Pra fofocar, exatamente. Pra segurar a bolsa. Pra segurar a mão da gente pra poder a gente se inclinar pra fazer xixi. É verdade. Sério? Tem essa? Tem essa. Lógico. Ah, vou segurar em você pra fazer xixi. Mas a gente não liga. Se a gente mijar junto, a gente não liga, não. Mas... E se vocês soltarem, tipo, um peido? Não fica um constrangimento, não? Olha, acho que isso nunca aconteceu comigo, não. É, comigo também nunca aconteceu assim, não. Uma coisa que eu... Uma vez eu comentei com meus irmãos que faz muito tempo atrás e ele falou que o homem não é assim. Vocês vão me falar se é assim ou não. Quando a mulher vai fazer xixi, às vezes dá vontade de fazer o dois. Por conta que parece que a mesma força que a gente faz pra fazer o xixi é quase a mesma força que a gente faz pra fazer o dois. Vocês, quando eu tô em pé fazendo xixi, dá vontade de fazer o dois? Não. Não, em pé não. Depende do estômago. Depende do estômago. Se você tiver mal do estômago, você tem que tomar cuidado, velho. É. Mas assim, o banheiro masculino normalmente, ele já tá na maldade. Só de você entrar ali, se você quiser soltar, você tá tipo safe zone. Você tá no lugar certo, né? Você tá no lugar certo. Vai se pecar, velho. É foda, mané. Você sabe que eu tava uma mulher me chamou pra ir no banheiro com ela, né? Que mulher? A Carol? Não, eu tô uma mulher. Nossa, olha aí. Que idoso. Amante da cena. Cara, onde você tá, cara? Eu te mandei a localização, porra, vem aí. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Reunião. Tão falando que você tá vacilando, fazendo um monte de merda. Brota aí. Ah, tá. Vou brotar o quê? Tô resolvendo as coisas aqui. Aviso o chefe aí que nós tá fazendo as entregas que por isso que eu não tô aí perto dele. Hoje ela tá num dia bom, velho. Então tá bom. Avisa aí, hein. Se tu não avisar, tu vai ver. Tá. Eu confio em mim. Acabou o clima da roda, velho. O PV tá estressado. A gente tem que levar o PV pro yoga, velho. De uma semana pra cá o PV tá cada vez mais estressado, mais introduzido. O Birão já tá com a roupa de yoga aí, ó. Birão. Oi. Que roupa é essa? Minha roupa, vai. Isso aqui é drible. Vocês querem ir fazer uma aula de yoga? A gente vai fazer hoje mais tarde, então. Só tem que ver meu pai. Você é o professor? Eu vou ser o professor. Eu tô... Esses dias eu tô fazendo mais yoga, eu tô ficando mais concentrado. Não, velho. Você acha que tá top? Tipo, tá fluindo? Tá valendo a pena? Tipo assim, a paz dentro de mim. Não tô ficando estressado fácil. Tô querendo passar um pouco do aprendizado pro próximo. Tô querendo compartilhar o que eu tô... Sabe? Eu tô nessa pegada, velho. Que fofo. Recomendo. A Tati tava dando umas aulas esses dias de yoga. A Tati? É. Ela fez até um banner com a foto do Conor. Eu nunca mais falei com a Tati. Olha quem me seguiu no Instagram. Nicole Rodrigues. E a mulher do PV? Nicole Rodrigues não é a mulher do PV? É. Eu sou o único homem que ela segue sem seu PV. Ela é gente boa, parece. Nossa. Que B é homem. Tudo bem, então. Vou falar pro bebê. Peraí o olho dele, Bírio. Não. Não sou disso. Ah. Hum. Alô. Bebê, a sua mina seguiu o virão no Alagrão. Galera, vamos andar por aí, então. Vamos roletar, velho. Deixa ela. Eu acho que eu tô ligando, cara. Eu não privo ela de nada, não. Ela faz o que ela quiser. Ela segue. Ela curte. Ela faz o que ela quiser. Se ela quiser me trair, ela vai me trair. Vai dela. Vacila quem quer. Eu que não posso, entendeu, Mandraka? Que isso, meu irmão. Você é foda. Que orgulho. Que orgulho de você falar dessas coisas. Você fez o... Você lacrou agora em cima de mim. Eu tô muito orgulhosa de você. Não, não. Eu não acrei em cima de tu também, meu irmão. Você tá lacrante. Você tá lacrante. Que lindo. Que foda. Pô, tá ligado? Não sou... Pô, eu sou criminoso. Eu vou ficar batendo cabeça que ela seguiu um olho. Segue se ela quiser. Vai dela. Mas você é surtado. Por isso que eu falei. Por isso que eu vim te avisar, entendeu? Eu já sou surtado. Mas também, pô... Não vou também ficar passando vergonha. Se ela seguir um cara, eu vou lá. Qual foi? Tá seguindo por quê? Eu sigo também. O que eu quero pra... O que eu não quero pra mim. Eu não vou... Tá ligado? Você segue as... Você segue as mulheres da cidade? Eu sigo montão. Me seguiu de volta. Eu sigo também. Socorro. Não sou sapatão. Tá bom. É sim. É sim. Tu é sim. Então, ó. Tudo bem. Nós tá resolvendo o bagulho aqui. Em vez de você estar a pé. Tá na segurança do chefe, pelo menos? Tô. Tô aqui. Fazendo segurança dele. Tá bom, então. Tá. Depois vamos fazer um bagulho aqui. Te aciono. Beijos. Beijo. Será que o Boltz quer teu pai, então? Cara, será que a nossa favela tá ficando pronta? Tem que ver com quem toma conta. É. Tem que ver com quem toma conta. Não faço ideia. Não faço a menor ideia, velho. Segue de volta o caralho. Tá tudo muito X, né? Na questão. Mano, eu gostei que a gente tá aqui já há um bom tempo. Ninguém veio aqui tirar carro nem nada, né? É porque, na verdade, a galera tá em casa, né, Birão? Nem sempre tem que vir aqui. Tipo, não vale a pena, né? Eita. Deixa eu ver o carro tá aqui. Eita, PV. O PV tá saidinho, viu? É, vamos cuidar, né, então. Vamos, vamos cuidar. Vamos lá. Bora, bora. Já tranca esse carro vermelho aí. Deixa eu ver aí, né?